Bom galera, finalmente tivemos algumas novidades, teorias e etc sobre a nova caixa ser lançada muito em breve, tá? E a gente vai comentar tudo sobre isso nesse vídeo de hoje e também comentar um pouco no próximo vídeo sobre a atualização da Operação 12, mano. Tem muita coisa pra falar, muito conteúdo que eu andei pesquisando, fui em muitos lugares aí pra descobrir pra vocês. E até entrar dentro dos arquivos dos jogos, a gente entrou pra trazer pra vocês as novidades, mano, que tá muito louca sobre o CS2 e a Operação 12. Só que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possível nova caixa que está pra ser lançada dentro do CS2. Pra quem não conhece, não sei se vocês lembram, o editor vai colocar aí a Operação Nights of Dreams. Eu acho que é assim mesmo que fala, não sei falar em inglês, mas é basicamente a caixa dos sonhos, Operações dos Sonhos. Essa caixa aí, galera, é uma caixa que já era pra ser lançada há muito tempo dentro do CSGO. Não foi lançada no CSGO, veio pro CS2 e ainda não foi lançado. Então a gente tem que esperar pra ver qual que vai estar sendo. E recentemente a gente tivemos atualizações sobre ela, galera. Pra quem não sabe, essa caixa tá sendo desenvolvida pegando itens da comunidade. Você mesmo pode criar uma skin, eu acho que ainda dá tempo, tá, rapaziada? Ou não, acho que não, acho que não, não vou acelerar vocês não. Mas se vocês quiserem ter um aprendizado legal, até mesmo aqui no canal tem alguns vídeos ensinando como criar skins. Claro que aqui é o básico, né? Acho que o meu amigo Flap já fez um vídeo extremamente top. Depois, se vocês quiserem ver o canal do Flap, o editor tá postando aí na tela aí pra vocês também. Mostrando basicamente, mano, o cara faz umas skins muito foda, acho muito da hora. Mas isso aí é coisa que vocês podem ver depois, né? Lançaram novas skins e inclusive eu tô com uma aqui na minha frente, que é a P250 ROG, tá bom? Isso aqui basicamente, guys, foi um criador de skins como qualquer um, mano. Como qualquer um, tá bom? Isso aqui é uma skin que ele tá criando pro CS2 e tem uma grande, tipo, vontade de que seja lançado dentro do CS2. Temos alguns comentários aqui também. O pessoal gostou bastante da skin, etc. Como eu tava falando pra vocês, essa caixa não vem somente com isso. Vem com outros stickers, outras coisas assim. E está pra ser lançado, como a Valve Friend Chicken. Praticamente. É um sticker paper, né? Eu gostei muito desse sticker, vou ser sincero pra você. Porque, primeiro, que o cara trabalhou muito bem nesse sticker, tá, galera? Porque, óbvio, você vê, ele fez uma animação muito bonitinha. Only 400 dólares. Um balde de frango, sei lá, de negócio aqui por 400 dólares. Eu achei muito fantástico, tá, mano? Valve Chicken... Freight Chicken. Eu não sei o que significa isso aqui em inglês. Mas aí, galera, como eu tava falando pra vocês, óbvio, você vê, ficou um sticker muito bonito, tá bom? Eu aprovaria total ser lançado na nova caixa, na nova cápsula que vai ter, não sei. Eu acho que essa aqui vai chegar mais pro lado da operação. Mas isso aqui eu não quero entrar muito em detalhe, porque a gente vai fazer um vídeo completo também sobre isso, tá, bom? Na madrugada dessa quinta-feira, dia 22, o Leak, que basicamente é o vazador... Leak é vazador português, né? Gabe Follow, divulgou imagens de duas novas skins de facas que podem ser lançadas no Counter-Strike 2. O sucessor do Counter-Strike Global Offensive, por meio do Twitter, ele mencionou os modelos 3D e os itens que foram encontrados nos arquivos da versão beta do jogo. E que o jogo já está disponível já pra todo mundo jogar, né, galera? Que tem o Prime, etc, e por aí vai. O que indica que eles podem ser introduzidos no game nos próximos tempos. E qual que é essa faca, galera? O primeiro dos exemplares divulgados pelos Insider está intitulado nos ficheiros do jogo como faca Kunkri. Ela pode... ela possui basicamente uma ponta curvada e na vida real trata-se de um item muito conhecido na cultura do Nepal. Bom, galera, como eu falei pra vocês, as facas são extremamente lindas e muitas pessoas estão na busca e na esperança de pegar uma faca legal dela. Eu, particularmente, achei ela extremamente fantástica, tá? Eu achei muito gostosinha. Acho que vai ser a faca que, se eu pegar, eu vou gostar muito de jogar com ela. Porque, mano, tem muita gente que tem muito receio em pegar novas skins de faca, de sei lá o que, que não sei o que lá. Porque tem receio falar assim, não, mano, espera aí, as facas que já tem já estão muito boas, que não sei o que lá. Se você for avaliar essa faca aqui, por exemplo, é muito fantástica, mano. É muito fantástica e vai ser super produtiva pro CS2 mesmo, entendeu? Imagina você pegar uma facosa dessa aqui, Vector New Doppler, por exemplo. Uma safira que seja, mano. A safira tem aqui também, entendeu? Então, muitas... Nossa, uma fade? Então, nem se fala, velho. Nossa, você tá maluco, velho. Muito, 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 muitas skins legais. Rush Coat. E essa faca aqui, galera, eu não acho que vai sair tão cara não, tá bom? Porque é uma faca bonita, mas só que, tipo assim, né? Depende muito de como que ela vai chegar no mercado. Eu acho que ela vai chegar cara, com certeza, mas vai dar uma estabilizada depois, tá bom? Comenta aqui abaixo qual o valor que você acha que vai chegar essa skin no CS2, mano. Eu acho que... Vamos pôr aqui. Eu vou chutar meu chute, vocês chutam seus chutes aí. Eu acho que vai chegar no mínimo, no mínimo uns mil e pouco, mano. Uns mil e pouco ela deve chegar. Tem gente que vai falar mais, tem gente que vai falar menos, mas comenta aqui pra gente saber o que é o seu valor. E, galera, vamos dar sequência aqui. Já o segundo arquivo vazado foi o da faca Twin Blade. Eu não sei falar muito esses nomes porque tá extremamente inicial e é muito estranho comentar como que ela... Ela se destaca por ter um corte no meio da lâmina que o divide em duas pontas. A comunidade do FPS da Valve a comparou com as facas da série do jogo Halo. Pra quem não sabe, o jogo Halo é um jogo muito top, tá bom? Muito top mesmo. Tipo, tem várias franquias. Basicamente, é um dos títulos tradicionais entre os fãs dos consoles pra Xbox, né? Tipo assim, guys. Eu não sei se isso vai ser referente ao Halo muito, não. Por questão de quê? Porque, tipo, não adianta a Valve querer coliar com uma empresa, por exemplo, a Microsoft, que é criadora do Xbox. Eu acho que se fosse pra coliar, fazer uma coliação com os dois. Principalmente uma marca de um jogo, tipo, única. Mas, assim, a gente não pode falar muito que eles já lançaram até cápsula com adesivo do Halo, né? Bom, uma pausa rapidinho aqui pra avisar pra vocês que eu tô fazendo um sorteio, né? De uma baioneta de R$1.700. E se você quiser participar muito simples, você pode clicar no link da descrição pra preencher o formulário assim que você depositar aqui dentro do Keydrop. Tenta a sorte que no Keydrop, guys, fortalece o cupom do DNXSGO aqui. Lembrando, só de vir cá no site, você vai ganhar R$0,50 de graça. Clica no link aí que já vai ser direcionado automaticamente. Ou vem aqui, basicamente em, ó, BT gratuitamente, loga na sua Steam, tudo certinho. Usar código e o promo code é DNXSGO, tudo mais risco. Lá clica, você vai ganhar 10% de bônus, R$0,50 ao seu saldo e uma caixa gratuita. Perfeitamente, tá bom? Assim que você adicionar o personagem do Keydrop no seu avatar Steam. A gente tá com o evento Planet of Skins. Eu vou abrir uma caixa, galera, só pra vocês verem se vão dar lucro. Nossa! Mano, olha aqui, galera. R$39 e uma faca de R$384. Mas é foda, rapaziada, é foda. É uma teoria que ia se pensar, porque ela tá selecionando muito a Microsoft. E os pessoal que é fanboy de Playstation, talvez pode ficar meio sinistro com essas pegadas assim, né? Mas como vocês podem ver, guys, aqui tá um exemplo mais ou menos aqui, ó. Aqui a gente tem o Halo C2 e 3, Halo 3, Rich e o Halo 4 e 5. Olha pra você ver, tem o modelo da faca mesmo. Tem tipo um corte aqui no meio, certo? E é isso, mano. Olha a faca do CS2 pra faca do Halo. É tipo assim, uma criação do CS2 daqui aqui pro Halo, mano. E tipo assim, cara, vou ser sincero pra você. Eu acho que tem muita coisa parecida de verdade, tá? Porque, sei lá, mano. Não sei explicar, não. Mas parece demais ser idêntica, né? E como eu tava falando pra vocês, basicamente esses itens estão sendo encontrados dentro dos arquivos do game. Então, mano, a chance disso ter um lançamento muito prévio é grande, tá? Porque tá dentro do jogo, mano. Então, tipo, a Valve não tá pra brincadeira. E nisso a gente vai comentar no próximo vídeo, tá? Sobre a nova Operação 12. E aí? As facas são itens muito valorizados no comércio desenvolvedo ao redor do Counter-Strike. Atualmente, na Steam, as versões mais baratas desses comércios são encontradas na faixa dos R$400. Enquanto as mais caras batem valores superiores a R$10.000. Isso aqui é na Steam, né? Porque, basicamente, nos mercados normais tem faca que pode valer até R$80.000, R$70.000, R$90.000, o que seja. Até mais. Eu tô só falando uma média bem baixa, tá bom? No presente momento, existe 19 designs de facas no CSGO, que é pro CS2, né? No entanto, considerando as variações de cor, nível de desgaste e outros fatores, há inúmeras opções diferentes. Apesar de circulação das imagens da Kirk e da Twinblade na internet, não há informações sobre possíveis datas de lançamento dos modelos. Isso aqui, basicamente, é mais uma teoria da comunidade. E, basicamente, não só teoria, que tem mais chances de ser realidade, porque já encontraram dentro dos arquivos do game, né? E, basicamente, é isso, galera. Como eu falei pra vocês, caso a Valve queira lançar essas facas dentro do game, será muito, muito próximo da nova Operação 12, que está pra chegar dentro do CSGO. E eu estou com muita saudade de uma Operação dentro do CS2, tá bom? Nos próximos vídeos, a gente vai comentar sobre a Operação, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima.